Ano novo, novas oportunidades para você andar de Audi zero quilômetro, as melhores condições do mercado e até taxa zero você encontra aqui na Audi Center Brasília, durante todo o mês de janeiro em festival de Q3, o SV prêmio mais vendido do Brasil desde a versão de entrada, você já leva rodas de liga leve, bancos em couro com ajustes elétricos, controles de tração e estabilidade, motor 1.4 turbo de 150 cavalos além de câmbio com borboletas no volante, toda a linha Q3 está com entrada de 60% e o restante em 12 vezes sem juros e isso você só encontra aqui na Audi Center Brasília agora vamos falar de esportividade impossível não se encantar com o S3, né gente? as melhores tecnologias da Audi estão presentes neste carro, motor 2.0 turbo de 286 cavalos, teto solar panorâmico e tração nas 4 rodas o S3 ainda sai de fábrica com rodas 18 polegadas do jeitinho que você está vendo e com um Audi Drive Select, um sistema para você configurar o estilo de condução do econômico ao esportivo vale a pena dar uma passada aqui na Audi Center Brasília para conhecer tudo que essa máquina pode te oferecer e não adianta ter bom atendimento só na hora da venda, é importante também oferecer assistência técnica à altura, revisões feitas em apenas uma hora no Audi Service Express ampla oferta de peças e até um programa específico de revisões para carros com mais de 4 anos de uso fora tudo isso, a Audi Center Brasília tem serviço de leve traço para os clientes que usam a oficina a concessionária, como você já sabe fica na Marginal, na via de acesso ao aeroporto e o telefone daqui é o 3364-9100 quem está em busca de um semi-novo com procedência garantida e baixa quilometragem não pode deixar de conhecer a frota da Champion Peugeot no SIA trecho 1 barra 2 e sabe o que mais você encontra só aqui na Champion? garantia contra arrependimento comprou um carro e dentro de 3 dias mudou de ideia é só voltar que você troca por outro modelo que até pega o seu dinheiro de volta mas vamos agora de oportunidades a primeira delas New Fiesta 2015 a versão Titânio completaça vem com motor 1.6 flex rodas de liga leve ar-condicionado câmbio Power Shift bancos em couro e até sensor de estacionamento a gente pediu e o gerente atendeu baixou o preço de R$ 49,900 por R$ 47,900 e tem sedã também aqui no Ofertas Vroom HB20S 2014 pense num carro completo ar-condicionado direção hidráulica central multimídia com controles no volante travas e vidros elétricos tem desconto também R$ 3.000 preço final R$ 43,900 aqui do lado um carro ainda mais espaçoso um carro ainda mais completo Chevrolet Tracker LTZ também 2014 farol de milha rodas de liga leve 18 polegadas bancos em couro airbag ABS fora o teto solar que é um charme traz ainda mais sofisticação para um modelo que já é muito bonito nesse caso aqui o bônus é ainda maior R$ 5.000 preço final R$ 59.900 é um valor que você com certeza só encontra aqui na Champion Peugeot Cleiton como você já colocou todas as ofertas aí da Champion na parte de seminovos desde já deixar aqui o compromisso de 2017 muitas novas vantagens para os nossos clientes vantagens que a gente sempre repetiu aqui ao longo desse ano Raposo garantir contra arrependimento troca com troca melhor avaliação do mercado taxas muito competitivas isso com certeza a gente só encontra aqui na Champion Peugeot mas o mais importante do que isso é a amizade é o bom atendimento também é isso mesmo empresa Perene está aí sempre cada dia novos clientes novos amigos estamos aqui à disposição para atender a todos é do dado Champion Peugeot prazer em servir os últimos lançamentos da Jeep Dodge Chrysler e Ram você encontra aqui na Cautabiano no Cia trecho 1 barra 2 inclusive o novíssimo Compass um SUV que chegou para balançar o mercado mais uma vez além dos carros zero quilômetro a Cautabiano tem uma frota de seminovos top de linha para começar Jeep Renegade Longitude 2015-2016 motor diesel de 170 cavalos ar-condicionado digital além da tração 4x4 para você encarar qualquer terreno aqui na Cautabiano esse carro está com R$ 3.000 de desconto preço final R$ 104.000 quer andar de Renegade pagando menos tem a versão Longitude mas equipada com motor 1.8 flex é completona também único dono ano 2015-2016 o valor desse carro de R$ 77.500 por R$ 74.900 se você está em busca agora de um modelo ainda maior e ainda mais confortável Jeep Grand Cherokee 2014-2015 ele tem tudo que você imagina motor diesel 3.0 bancos em couro ar-condicionado digital tem também câmbio automático nesse caso o desconto é ainda maior R$ 7.000 o valor final para essa Grand Cherokee aqui na Cautabiano R$ 215.900 e você prestou atenção na condição na conservação desses veículos que a gente mostrou aqui no Ofertas Vrum são todos revisados prontos para pegar a estrada Cautabiano há mais de 90 anos no mercado carro zero quilômetro pronto e entrega atendimento diferenciado e localização privilegiada esses são apenas alguns dos diferenciais da nova saga Volkswagen da cidade do automóvel a concessionária até tenta corre atrás mas não consegue copiar só aqui você encontra toda a linha Fox com taxa zero e o restante em 18 vezes sem juros se o que você busca é um carro pequeno perfeito para a cidade tem aqui Up versão Take 2017 com motor 1.0 de 3 cilindros rodas 14 polegadas fora a garantia de 3 anos quando o negócio é bom desse jeito Ofertas Vrum faz questão de repetir Up versão Take 2017 por R$ 30.990 se você agora está pensando em pegar estrada com a família nesse fim de ano está chegando Natal está chegando Réveillon que tal esse Gol Trendline 2017 completasso anote a lista de equipamentos de série que vem nesse carro de fábrica direção hidráulica ar-condicionado travas e vidros elétricos e som original você não tem noção do tamanho do bônus do valor do bônus para esse carro aqui R$ 5.000 de R$ 41.990 por R$ 36.990 um preço inacreditável que você de fato só encontra aqui na nova saga Volkswagen da cidade do automóvel sabe o que mais? entrada facilitada no cartão de crédito aprovação do financiamento em apenas 30 minutinhos a melhor avaliação do seu seminovo e troca com troco se por acaso o seu carro for mais caro do que o que você escolher aqui no showroom você volta para casa com dinheiro no bolso nova saga Volkswagen uma concessionária completinha esperando por você o telefone daqui é o 3302-7301